Olá, Sagitarianos! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Meu nome é Rafaela, pra quem não sabe. Vamos pra mais uma tiragem do signo de Sagittário. Eu ia falar Capricórnio, hein? Não sei porquê. Tá lidando com alguém de Capricórnio, eu tô forte no mapa. Vamos pra uma tiragem do signo de Sagittário, pra quem tem Sol, Lúcia, Nente, Vênus e Sul, que tem esse signo. Pare agora! Se você é novo no canal, se você tá começando a ver o canal agora, ou se você é antigo e nunca viu esse iniciozinho, por favor, veja somente essa vez, tá? Porque eu falo como é que funciona a tiragem. Tem gente, tem vindo, tem vindo algumas pessoas perguntar nos comentários coisas que eu falo nisso do vídeo, porque eu não vi, né? Pelo menos uma vez. Por favor, pelo menos uma vez. Depois vocês podem passar essa parte, tá? Vamos lá! Pegue somente o que fizer sentido, o que não fizer sentido você deixa de lado. Gente, às vezes a mensagem não vai inteira pra você. Tem vezes que só vai unir isso, tem vezes que só vai a parte do meio, às vezes só a parte do final que vai pra você. Então, peço que vocês sempre vejam o vídeo até o final, mesmo se não estiver fazendo sentido pra você, tá? No início pode ficar um pouquinho confuso, mesmo com o passar do tempo da tiragem, no decorrer da tiragem, eu vou esclarecendo a melhor tiragem, tá? Se nada fizer sentido, eu peço que vocês vejam as outras tiragens, os outros signos no mapa de vocês, nas casas de ascendente, Lua, Vênus e Júpiter. Pra você saber esses signos, você precisa fazer seu mapa astral. Eu sempre deixo na descrição o link pra vocês fazerem o mapa astral, tá? Três links, eu achei o primeiro mais fácil, mas vocês têm liberdade de achar outros links aí pra fazer, fica a critério de vocês, tá? Aí vocês também acompanham as tiragens dos outros signos no mapa de vocês, nessas casas, né? De ascendente, Lua, Vênus e Júpiter. Tá? A tiragem, ela é atemporal, pra algumas pessoas a situação já aconteceu, outras vai acontecer agora, e outras somam lá na frente. Então, por favor, veja a playlist de Sagitário, tá? De repente, uma tiragem mais antiga que eu fiz, só vai fazer sentido pra você agora, ou até uma lá na frente, tá? Super comum. A tiragem pode vir espelhada. Atenção aí. Tiragem espelhada, gente, é quando a tiragem é uma conexão sua, sai na sua. Uma pessoa conectada a você, tá? A tiragem dela sai aqui. É muito, muito, muito comum isso acontecer, tá? Não se espantem. Então, um exemplo, se você não é de Sagitário, mas tá lidando com alguém de Sagitário, essa tiragem aqui que vai sair, pode ser sua. A sua situação saindo aqui. Gente, é muito comum isso acontecer, tá? Muito comum. Vamos lá, vou começar com esse oráculo aqui, que é o Tea Leaf, folha de chá. Depois eu vou pro Message from Heaven. Eu deixei aqui, gente, o oráculo Anjo e Ancestrais, tá? De apoio. Eu vou tentar ver pra onde que vai o contexto da tiragem, senão eu vou usar o Power of Love mesmo, que é o default da semana, entre aspas aí, tá? Vamos lá. Tirar três cartinhas daqui. Olha só, como eu tava embaralhando o tarot, eu vou adiantando aqui. Eu peguei uma energia de uma pessoa querendo correr atrás do prejuízo. Correr atrás de alguma situação aí, tá? Que quer muito, eu não sei. É uma pessoa querendo correr atrás do prejuízo. Vamos tentar entender se vai confirmar isso, né? Ai, meu Deus, esse baralho, gente, é triste. Ó, vou, vou, virou essa carta, vou considerar. Aumente, aumente seus esforços que você chegará nos seus objetivos. Eu tô falando pra você, gente, que tava uma energia de alguém querendo correr atrás do prejuízo. aumente seus esforços que você vai alcançar os seus objetivos. Só essa carta aqui que acabou virando, né? Não ia pegar não. Vacation, tinha que ser um período de férias, de descanso. situações em equilíbrio requerem, situações em equilíbrio, um resultado equilibrado requer que você, como é que eu falo isso em português? Lide com aquilo com cuidado. É tipo isso, sabe? Pra você ter uma situação equilibrada, você tem que lidar com a situação com equilíbrio, com cuidado. É tipo assim, não seja impulsivo. Entendeu? Lidar com uma situação com o pé no chão, com racionalidade. Lembra a carta da força? Quem acompanha já o canal? A carta da força fala de você lidar com uma situação com muito cuidado, não ser impulsivo. Pra você conseguir esse equilíbrio, você tem que agir com cuidado. É meio que isso. Período de prosperidade e abundância. Boa. Obstáculos para ser superados. Tá. Tá vendo que tem algum objetivo? Alguém indo por um objetivo? Vou jogar esse oráculo aqui, que é o Message from Heaven. Ai. Odei como acontece isso, porque eu tenho um toque que eu acho que é tudo certinho. Tudo certinho assim. Então me dá nervoso. Vou jogar esse oráculo. Eu vou pegar só uma cartinha, gente, pra não ficar muita informação. Mas claramente alguém tendo objetivos aí, ó. Aumente seus esforços que você irá alcançar seus objetivos. É mão na massa. Energia da mão na massa. Só mais uma. Aí. Esse oráculo... Ai, esse oráculo é grande. Caiu um monte de cartas. Gente, não é possível. Não é possível. Eu não sei o que falar. Vocês têm uma proteção. O Sagitário tem uma proteção, gente. Surreal. Essa carta virou. Vou ser obrigada a aceitar. Alguém precisa do seu suporte. Você pode ajudá-los? Pessoas precisam do seu suporte. Você pode ajudá-los? Nós vamos te guiar. Alguém precisa do seu suporte. Você pode ajudá-lo? Nós iremos te guiar. Gente, a carta tá falando que você pode... Pode ter alguém na sua vida aí que tá precisando de uma certa ajuda. E o universo tá intuindo, de repente, você... Não sei se é você que vai ajudar essa pessoa. Ajudar essa pessoa. De repente, você é a cura dessa pessoa. Ou dessas pessoas, tá? E essa carta aqui, gente, me lembra muito a carta do Anjo Ancestral. Já vi que eu vou jogar um Anjo Ancestral. Que é a carta do Guardiã. Como é que é? Anjo Guardiã. Você não está sozinho. Essa aqui é uma pena azul também. É uma carta que fala de espiritualidade guiando vocês, gente. Essa carta pra mim é igualzinha. Depois eu vou mostrar pra vocês. Eu já sei que eu vou jogar Anjo Ancestral, tá? Então, aqui falando pra você ter suporte. Alguém precisa do seu suporte. Você pode já ajudá-los. Que nós vamos te guiar pra você ajudar essa pessoa, essas pessoas. Você pode ser a cura de alguém. No fundo do março. Mudanças vão trazer uma nova vida e energia. Nós vamos abraçar... Nós vamos abraçar suas mãos. Mudanças podem trazer uma nova vida e energia. Nós vamos abraçar... Segurar suas mãos. Eles estão te guiando aí, gente. Mudanças. Gente, essa carta lembra muito daquela carta do Anjo Ancestral, cara. Daqui fala de espiritualidade ajudando. Que lindo. Vamos lá. Eu não sei pra que... Essa carta já caiu. Eu não sei pra que signo. Que signo que foi, gente? Aí acabou caindo a carta da pena também do Anjo Ancestral. Vem as duas. Depois eu mostro. Olha, então isso aqui pode ser um recado de realmente você... Você pode ajudar alguém ou alguém vai te ajudar. Meio que... Mesmo que ela não perceba. É como se a sua espiritualidade estivesse guiando uma pessoa pra te ajudar ou guiando você pra ajudar essa pessoa mesmo que você não perceba. Entendeu? Todos os oráculos e baralhos que eu uso eu deixo na descrição, tá, gente? Inclusive com o link. Não precisa perguntar. As minhas tiragens são longas. Se você não tem paciência, tem uma opção aqui embaixo do vídeo pra você acelerar o vídeo, tá? Porque pra mim não tem essa de três cartinhas, não. Aqui eu lido com assuntos complexos. Assuntos complexos merecem... Devem ser tirados com muitas cartas. Não tá focando, né? E eu não sei se tava focando antes, gente. Se não tava focando, paciência que eu não vou fazer de novo, não. Vamos lá. Agora tá focando, né? O enforcado. O enforcado fala de você ter uma iluminação antes de uma situação. De você olhar pra um outro ponto de vista. Sabe? Tendo uma iluminação mesmo. Rei de pausa. O rei da ação. O rei da decisão. Nove de ouro. A carta da independência. De repente alguém acordou pra vida. Parou assim. Não. Sabe? Pensando bem. Eu acho que essa situação tem que fazer alguma coisa mesmo. Pode ser? Pode. Mais uma carta. O diabo. O diabo. Que coisa, né? O diabo fala de amarras. Fala de uma situação tóxica. Pessoas tóxicas. Fala de obsessão. De apego. De escuridão. Dois de paus. Carta do planejamento. Roda da fortuna carro. Alguém querendo mudar o ciclo. O que eu falei, gente? O que eu falei no início da tiragem? Alguém? Alguma pessoa tá querendo correr atrás do prejuízo. Roda da fortuna fala de mudança de ciclo. É como se... Eu tô sentindo que esse iluminado aqui... Eu chamo de iluminado às vezes. Carta do enforcado. É alguém acordando pra vida. Alguém que tá acordando pra vida. Eita, já? Quatro de copas. Insatisfação emocional. Ai, de paus. Um novo início de algo muito apaixonante. É um novo início de algo que me acende. Me faz feliz. Me faz alegria. 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 O enforcado também fala de intuição. Quando o universo começa a te intuir pra te seguir, você fazer seguir um caminho. O enforcado também fala da espiritualidade estar te guiando, abrindo tua mente. Sabe? Eu vendo que tem até uma luzinha na cabeça. Dez de copas. Eu quero buscar minha felicidade plena. Eu tô falando que uma pessoa correr atrás do prejuízo. Há um mundo. Finalizações de ciclos importantíssimos. Ciclos longos. Onde lições foram aprendidas. Claramente, alguém já está quase lá. Mas falta muito pouco. Muito pouco. Se vocês não chegaram lá ainda, tá muito pouco. Também uma carta que fala de viagem. Pode ter algum envolvimento com viagem também, tá? A morte. Embaixo. A morte fala de você... De uma situação na tua vida que já tá morrendo há muito tempo. Porque você quer abandonar, deixar pra trás. A morte fala de você ressurgir das cinzas. Amando. Ó. Muita gente tava nessa energia aqui de medo de sair da zona de conforto. Agora não. Agora eu vou agir. Oito de copos. A carta de vou meter o pé embora. Gostei. Diabo. Ah, esse diabo aí eu acho que não vai ter mais efeito sobre você, não. Pra muitos de vocês, esse diabo aí é uma outra pessoa. A tiragem pode vir espelhada, gente. Tiragem espelhada, quando a tiragem da sua conexão sai na sua. Sai daqui. Uma pessoa conectada a você. Pode ser a tiragem dela que é muito, muito, muito comum de acontecer, hein, tá, gente? Por favor. Comigo acontece, sim, mais do que o contrário. O diabo. Dois de paus, planejando. Chega, chega de situação tóxica na minha vida. As de ouros. Novo início de algo muito sólido. Aí, ó. Um enfocado, não. Um louco. Novo início. O início de uma nova jornada. Se jogar mesmo. Com felicidade. O que que eu falei pra vocês? Tô repetitiva. O que que eu falei pra vocês? Alguém está acordando pra vida e indo correr atrás de prejuízo. Embaralhada as cartas, eu já percebi isso. Quatro de copas. Insatisfação emocional total. Total. A situação que você tá, seja lá o que for, ou sua conexão tá, pode ser a história dela aqui. Hum, o cavaleiro de ouros. Cinco de ouros, hein? Alguém tá se sentindo abandonado aí de saco cheio. Tem gente aí de saco cheio, não aguento mais. Dez de pausa. A carta eu não aguento mais, tchau. É um fardo que eu tô carregando que eu não tô aguentando mais. Pode ter tido alguma perda financeira aí nessa situação que você tá, hein? Você que vai botar na tua realidade aí, tá? Né? Aí o que que vem embaixo aqui? Ó, o as de espadas. O as da verdade, o as da vitória. Eu vou começar aqui. Eu vou começar aqui. Já tá muito, muito óbvio pra mim. O que que eu falei de novo? Gente, tô sendo repetitiva. Vou ser de novo. O que que eu falei quando eu tava embaralhando? Alguém acordando pra vida. Correndo atrás de prejuízo. O enforcado é uma carta que fala de você olhar uma situação pra uma outra perspectiva. Com claridade, ver como ela é também. Tem um pouquinho do julgamento aqui. Tá vendo que ele tá com essa luz na cabeça dele? Tipo assim, tô tendo uma iluminação. Mas pra mim essa iluminação vem de onde? Da tua intuição. Então, eu sempre falo aqui que o Sagitário tem uma proteção surreal. Vocês têm uma proteção surreal. Tá? Ou então pode simbolizar também. Aí pode ser também. Que essa situação que eu tava, eu tava me sacrificando à toa. Tá? Eu quero buscar o meu 10 de copas. Eu quero buscar a minha saciedade no emocional. 10 de copas é felicidade plena no emocional. Contentamento emocional. Um relacionamento feliz. Se for um trabalho que você tá querendo muito. É um trabalho, um projeto que você tem muito no coração. Que é uma coisa que vai te trazer muita felicidade. Pode ser até uma carreira que você tava querendo seguir há muito tempo. Porque agora você vai... Pode ser um relacionamento mesmo. Buscar quem ama. Pode ser? Pode. Olha só. Eu vou até clarificar depois esse diabo de novo. Porque a situação... Aí que vem o negócio. Vou clarificar agora. Deixa eu explicar. Pera aí. O que que esse diabo tá aí com dois de paus, Tarô? Porque o diabo, gente... Eu não sei se pode ser uma pessoa que te amarrava aí. Ou uma situação que te amarrava. Ou era medo de você sair da zona de conforto. O que que esse diabo é, Tarô? Uma amarra. Um medo. Uma obsessão. Dar só valor ao material. Às vezes você tava numa situação só por causa do dinheiro, mas não amava. O que que esse diabo aí? Dez de ouros. Aqui pode ser duas coisas. Eu não vi o fundo do baralho. Aqui pode ser duas coisas. O diabo fala disso. De amarras, de medo, de escuridão, de apego. Fala de... Dar só valor a bens materiais. Pode ser dinheiro. De repente eu tava num trabalho que eu não amava mesmo. Por causa do dinheiro. Não tô julgando, não. A gente não come capim, né, gente? A gente tem que ter dinheiro pra fazer as coisas. Mas cuidado é como você só dá valor a isso. Tem que tomar muito cuidado aí. Ou então tinha alguma pessoa ou algumas pessoas que estavam me amarrando na situação que eu tava. Pode ser um casamento. Eu tava num casamento que eu quero ir, meter o pé. Não amo claramente a pessoa. Mas essa pessoa me amarrava. Era um relacionamento tóxico. Pra ir como ressoar. Pode ser uma coisa tóxica na tua vida. E era uma coisa de muito tempo que veio dez de ouros aqui. Dez de ouros também fala de família. Pode ser uma questão da tua família te amarrando, você querendo sair, se libertar? Pode. Infelizmente pode ser um pai ou uma mãe? Pode. Pode ser um marido ou uma esposa? Pode. Dez de ouros também pode simbolizar um trabalho de muito tempo que você tava. Mas era muito estável. É tipo assim, eu parei também de ficar dando só valor ao dinheiro. Porque dez de ouros, a gente não vai pedir ouro, eu falo de material também. Quer dizer, eu tava numa situação extremamente... Pode ser um de vocês que vocês estavam no trabalho, um projeto que tinha muita abundância financeira. E você só tava nele por causa do dinheiro. E você cansou disso? Tá cansando. Ou pode ser um casamento. Dez de ouros pode falar de casamento mesmo. De um relacionamento de muito tempo que pode ser tóxico. Aí você pega e bota na tua realidade aí. Ou pode ser sua conexão vivendo isso aqui. Muitos de vocês vão ser mesmo, tá? Então, eu quero abandonar essa situação. Se eu tava pelo dinheiro, não quero mais saber. Se é uma questão de família. Enfim, vou tocar minha vida pra frente. Não tô falando que você tem que abandonar a família, tá gente? Pelo amor de Deus, pai e mãe. Não tô falando nada disso. Mas você quer ser livre. Dois de pausas é a carta do planejamento. Também pra mim fala de viagem. Ele tá até com o mundinho aqui na mão, tá vendo? O mundo fala de finalização de ciclos importantes e de viagem também. Até porque tem uns barquinhos... Tem um mar aqui, quer dizer. Porque a situação que eu tô, gente, eu não tenho satisfação emocional. Não tenho. Um quarto de copas é insatisfação emocional. Apatia. Bebeu uma água aqui. Liguei o ar. Aí o ar deixa a garganta seca. Apatia total. Se for um relacionamento aqui, independente se for sua conexão ou for você, não tem amor. Quatro de copas é uma carta que fala que essa tacinha que tá sendo oferecida pra mim. Eu não quero. Eu quero a que eu perdi. Eu não sei. Não quero. Então, vou sair de fininho dessa situação que eu tô aí. Esse é o cavaleiro de ouro. O cavaleiro de ouros... Ele é muito cuidadoso. O cavaleiro de ouro é muito pé no chão. Então, tipo, eu quero sair dessa situação de uma forma muito centrada. Se for uma questão de relacionamento, por exemplo, sua conexão vivendo isso aqui, querendo te oferecer alguma coisa depois de sair desse outro relacionamento, pode ser que essa pessoa queira te oferecer algum sólido, tá? Porque o cavaleiro de ouros é... A pessoa que quer namorar sério com você. Aí pega como ressoa aí. É você saindo, assim, bem de uma forma muito estável. Você não vai simplesmente chegar e meter o pé. Você vai planejar, entendeu? Ó, o seis de pau no bado do baralho é a carta da vitória. Mudanças podem trazer uma nova vida e energia. Nós vamos pegar na sua mão. Eles estão falando ali no oráculo. Isso tudo que tá acontecendo é pra acontecer mesmo. Obstáculos a serem superados. Pode ter... Vocês podem ter alguns obstáculos ainda pra superar. Perido de prosperidade e abundância. Eu acho que vocês estão no caminho certo. A torre. A casa vai cair. Não vi o fundo do baralho ainda. Pra mim, a torre... Gente, a torre, às vezes, não é só um evento. Não, não é só isso. Acho de aumentar o ar. Já tô com calor. Tô com calor. Um evento chocante. Não, às vezes, simplesmente, é você cair na real mesmo. Porque a torre também fala de máscaras que caem. De você ver a coisa como ela realmente é. De você tirar essa venda dos teus olhos. Entendeu? De repente, se você acordar pra vida, simplesmente uma mudança de pensamento pode ter sido intuída pelo universo. Porque a torre sempre fala de uma intervenção divina. Seis de ouro. Eu quero buscar o equilíbrio na minha vida. Seis de ouro pode... Ó, muitos de vocês é questão de trabalho, tá? Seis de ouro fala de equilíbrio financeiro. Eu quero buscar um equilíbrio financeiro. Mas, simplesmente, buscar o equilíbrio. Se for uma questão de relacionamento aqui e tiver vindo espelhado. Se eu acordei pra vida... Ó, três de ouro embaixo. Eu acordei pra vida ou aconteceu alguma coisa aí em que eu vou buscar algum relacionamento em que eu possa dar amor na mesma forma que eu recebo amor. Mas que eu possa dar também. Porque a situação que eu tô, eu não tenho amor pra dar. Seis de ouro fala de reciprocidade. Mas aí, também, vem o três de ouro que fala de mais pessoas envolvidas. Aí, pode falar, realmente, de um triângulo, tá? O três de ouro também fala de parcerias no trabalho. De construir algo junto. Então, pode ser uma questão de você sair de um trabalho mesmo. De repente, você não tinha nem equilíbrio... Não, aqui mostra que era uma coisa equilibrada. Seis de ouro... Tem uma balança aqui no... Pode ter alguma questão de justiça aí. Partilha de bens. Enfim... Ó... Aqui embaixo, vem o quatro de ouro embaixo do três de ouro. Quer dizer, finalmente você tá saindo da zona de conforto. Porque o quatro de ouro é uma cara que fala de zona de conforto. Você vai ficar na zona de conforto. Você vai parado. Porque, de repente, você tá recebendo influência dessas pessoas aqui. O que a torre tá com... Não, sou de ouro, estou saindo com barato. O que a torre caiu aí, Tarô? Ou então aconteceu algum evento mesmo. Vamos tentar entender o quê. O que a torre tá aí, Tarô? O que a torre tá aí, Tarô? É uma questão com algumas pessoas aí. Roda da fortuna. Mudança de ciclo destinado. Costuma trazer uma fase melhor pra tua vida. Ai, sete de espadas. Ai, meu Deus do céu. É, gente. Pode ter acontecido alguma coisa com vocês aí que foi descoberta alguma traição, tá? Se é atispada a carta da sabotagem pelas costas. Mentira pelas costas. Traição. Muito forte envolvimento com o dinheiro. Ó. Como se essa pessoa que estivesse pegando essa moedinha aqui pra ela... Essa... Que a torre, gente, pode falar de algum evento chocante ou repentino que cai no teu colo do nada e que faz você ver as coisas como elas realmente são. Sem máscaras. Que faz você destruir... Que faz... Você destruir uma situação na sua vida que não tem uma base sólida. Não tem uma solidez. É uma situação falsa. Que tem envolvimento com outras pessoas. Que tem o sete de espadas. Que é a carta da sabotagem pelas costas. Então, olha só. Aquele seis de ouro que tinha aparecido pode ser alguém... Alguma questão envolvendo partilha de bens, tá? Pegar um cenário aqui. Se fosse a conexão, por exemplo, vivendo isso aqui. Pode ser você, claramente. Pode ser ela estar saindo de uma situação tóxica. Com pessoas que só dão valor a dinheiro. Que era de muito tempo. A situação de muito tempo. Pode ser um casamento. E que ela descobriu alguma traição aí. Não necessariamente traição extraconjugal. Gente, aqui tá muita questão de dinheiro. De repente, a outra parte lá que ela tava casada, namorando, sei lá. Tava pegando dinheiro pelas costas. Tava sabotando essa pessoa pelas costas. Como tem muito ouro, pode ser uma questão financeira. Se for você vivendo isso aqui, de repente, uma outra questão. Sem ser relacionamento, pô. Um trabalho e tal. Pode ter alguma... Alguém te sacaneou aí pelas costas. E você vai descobrir. Tipo, que veio com um fundo baralho da torre. A torre e a casa caiu. Porque a torre também fala de mágica. Eu acho que cai. Então, quando aparece o set de espada assim com a torre. É porque você vai descobrir, muito provavelmente. Mas é uma questão destinada. Essa situação era pra ela acontecer na tua vida. Tá? Mais uma carta pra torre e terriolos. Não sei se é a partir dessa situação que você vai meter o pé de vez. Aí eu não sei. Os amantes pulou aqui. Os amantes falam de escolhas de coração. Agora eu vou fazer minha escolha de coração. Depois desse evento aqui que foi descoberto alguma coisa. Vou finalmente sair desse tosse de diabo aqui. Com essas pessoas aqui. Finalmente, eu vou buscar minha satisfação emocional. O Dez de Copa fala disso. Ó, o Enforcado também vem me falar aqui. Que você estava nessa situação. Se sacrificando nessa situação por algum motivo. Porque o Enforcado fala de... Também, como eu já falei. De sacrifício voluntário. Como saiu um set de espada. Se as pessoas que você estava ali dando. Ou a pessoa, se forem vocês aqui. Jogava sujo, né? Se for sua conexão vivendo isso aqui. Vai acontecer alguma coisa. Que de uma vez por todas. Ela vai poder fazer a escolha que ela quer. Que no caso seria você. Porque a amante fala de escolhas de coração. Principalmente no lado romântico. Tá? E nesse baralho aqui fala muito de encontro de almas, tá? Tá bom. Estou pensando aqui. A situação... Se for sua conexão vivendo uma questão de relacionamento mesmo. Era um relacionamento muito tóxico, viu? Muito tóxico. E de muito tempo. No fundo do baralho, cinco de pausa. Carta da briga. Competição. Pode ser que lá... Pode ser tanto você... Aí depende se for você vivendo isso aqui. Ou sua conexão vivendo isso aqui. Pode ser que você também esteja saindo de um casamento. Que tá tendo briga por partilha de bens. E a outra pessoa tá jogando sujo. Porque... Ouro. Ouro, ouro. Tinha saído também o pato de ouro. Seis de ouro. Seis de ouro. Fala de partilha de bens também. Esse negócio de partilhar, né? Se separou. O que você vai ficar? Eu vou ficar com isso. A outra pessoa vai ficar com isso. A outra pessoa tá jogando sujo. Se você não tá falando com a sua conexão, se for ela vivendo isso aqui, deve tá dando briga lá, tá? Por causa disso. E essa torre pode ser alguma coisa que a outra parte, que sua conexão tá conectada, né? O namorado dela, o marido, sei lá. Deve ter descobrido alguma coisa aí. É, mas é, continua o mesmo contexto, correndo atrás de prejuízo. E claramente, essa pessoa não tava... Se forem vocês vivendo isso aqui, você tava nessa situação um pouco só por causa do dinheiro. Tá? Não tô de... Cinco de paus, cada briga. Não tô achando que é conflito interno, não. É um ambiente de briga. Só tem briga, competição. O cinco de paus, a macata fala assim. Ah, você dá uma opinião, outra pessoa dá opinião, outra dá opinião. Ninguém dá braço, só torcer. Todo mundo fica dando opinião. Ninguém entra no acordo. Fica todo mundo brigando. Se forem vocês vivendo isso aqui, a situação... Claramente outras pessoas, né? Porque pode ter jogo. Essas pessoas viviam uma competição danada. Independente do que for. Se for um relacionamento, um trabalho que você está. Família. Pode ser uma questão de família, sim, pra vocês. De algum de vocês aí. Eu não briga, é... Não tô dando nada. Cansei. Eu quero um novo início na minha vida. De algo apaixonante. De repente, esse cinco de paus, isso aqui pode simbolizar que é uma... Se forem vocês vivendo isso aqui, a outra parte não tá aceitando você meter o pé. Porque veio embaixo, mais de... Ah, mais de paus. Quer dizer, eu quero dar um novo início, mas tá dando um briga. Porque provavelmente outra pessoa não tá aceitando. Ou outras pessoas não tão aceitando. Porque são pessoas que têm a energia do diabo. O diabo fala que é de amar. As pessoas que ficam te amarrando. Cinco de paus, ó. De novo, sete espadas aparecendo aqui. Gente, eu tava pensando... Eu tava aqui na minha cabeça, se pensando... Mas ainda... Eu tava assim, pensando assim mesmo. Mas ainda tô sentindo uma energia de alguém querendo correr atrás do prejuízo. Claramente isso aqui. Sete de paus, a carta aqui fala... Eu vou lutar pelo meu espaço. Não adianta você ficar aí brigando comigo, não. Eu não quero saber. Tá vendo aqui, tá? Tem seis madeirinhas. São seis? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis assim. Ele se defendendo? Não, eu vou defender meu espaço. Não quero saber que vocês vão ficar... Se matem aí, ó. Fiquem brigando. É o problema de vocês. Rainha de espadas. Rainha de espadas é rainha racional. Rainha inteligente, estrategista. Muito inteligente. Isso aí. Mais uma carta pra vocês que tem aí. Ó, tô sentindo uma determinação. Você lembra? Aumente seus esforços que você vai chegar nos seus objetivos. Você vai alcançar seus objetivos. A Imperatriz. Imperatriz. Imperatriz fala de nascimento de uma nova vida abundante, criativa. Fértil. Uma nova vida maravilhosa. Gente, não tô falando que vai ser agora tudo mil maravilhas, não, tá, gente? Por favor, né? Se for uma tua conexão vivendo isso aqui, essa pessoa te ver como uma Imperatriz. E a Prevenha são vocês. Mesmo se vocês forem um homem. É, criatividade, abundância. Uma pessoa amorosa, calorosa. Fala de amor incondicional. Uma pessoa independente. Ai, de pau. Ah, pessoa apaixonante. Tem amor, tem paixão. Vai de paixão, fala de paixão. Eu acho que eu não tenho muito o que falar, não, gente. Mais uma carta pra isso aqui. Depois eu acho que eu vou finalizar. Pra não ficar aqui repetitiva. Eu acho que hoje eu vou jogar o... The Power of Love. Tô na dúvida. Pagem de paus. Pagem de paus pode falar de uma mensagem, uma notícia boa. Pode falar de uma ideia que me traz alegria e felicidade. É um mensageiro, né? A estrela. Eu vou terminar aqui, sim. A estrela. Sei lá, fala de cura. Dez de espada com dez de paus. Que delícia. A rainha de ouros aqui. Eu vou dar as costas pra essa situação toda aqui. Dois de paus é tchau. Vou dar as costas. Pagem de paus. Pagem de paus é uma carta... Ó, esse par de pau que pode simbolizar duas coisas. Tá? Ou simplesmente a ideia de sair disso aqui é uma ideia que me excita. Me traz felicidade e alegria. Porque eu só tinha apatia nessa situação. Se for espelhada, se a pessoa te vê como uma coisa que pra ela traz muita alegria. Muita paixão. Também, que é naip de paus. Ou... Essa... Esse aqui, gente. O par de paus é um mensageiro. Pode simbolizar uma pessoa mesmo. Só que como a naip de paus fala de espiritualidade, às vezes eu, o Rafael, encaro o par de paus como um mensageiro enviado pelo divino no plano físico. Como se alguma pessoa no plano físico fosse te dar uma mensagem, te ajudar a você finalizar essa situação aí. Mas ela tá sendo muito intuída pela espiritualidade. Porque o par de paus pode ser o quê? Um mensageiro. Então, pode ser alguma mensagem. Pode ser essa torre aqui que você vai ficar sabendo de alguma traição, sei lá. Que foi intuída... Vai vir de alguma pessoa. Alguma pessoa vai te avisar. Pra maioria de vocês. Não vão ser todas. Mas essa pessoa não tá sendo intuída pela espiritualidade. Porque vê estrela no fundo do baralho. Que fala de ajuda deles. De cura. Então, pra algum de vocês, esse par de paus vai ser alguma mensagem que você vai receber. Que vai ser a torre que vai fazer você finalizar essa situação de uma vez por todas. Pra correr atrás do prejuízo. Pra algum de vocês. Ou pra outras pessoas, só vai simbolizar uma ideia que me excita. Sair disso aqui, me excita. Aí vem baralho, gente. Estela veio 10 de espada e 10 de paus. 10 de paus. A gata toda de saco cheia. Vão embora. Um ciclo cansativo. 10 de espada. Fala de finalização do ciclo doloroso. Que pode ter tido traição. Gente, meu gato brincando. O que você tá fazendo, Snow? Ele não tá brincando aqui com os filhos. Na televisão. E vai ser minha cura. Minha cura, total. Aí se for espelhada, a rainha de ouro são vocês. Mesmo se vocês forem um homem. Se a pessoa tiver como uma pessoa madura. A pessoa estável, equilibrada. Uma pessoa que eu quero ter algo sério também. Tá? É, vou finalizar aqui. Nem tirei muita carta porque tá tão óbvio. Ah não, botei o página de pausa aqui, né? Tá tão óbvio. Não tem mais o que fazer. Agora qual horário que eu vou tirar? Esse aqui cabe a The Power of Love Mix. Esse aqui cabe a The Power of Love Mix. Porque por... Assim, vamos lá. O Andes e Ascestrais é um oráculo que fala mais de dar conselhos. Conselhos mesmo. Siga teu caminho. Aqui não tem mais dúvida. Aqui não tem mais dúvida. A escolha já foi feita. Entendeu? Então vou jogar esse aqui. Que esse aqui é mais um... É um oráculo de ativação. Assim, sabe? Aí depois eu vou jogar O Anjo do Romance, tá? A gente não repara o barulho não, que a gente não tá com uma bagunça aqui. Ah, em duas cartas. Eu não queria duas cartas. Fica muita coisa. Perdoando. Meio que perdoa. Perdão, né? Você está... Ah, como é que fala isso em português? Eu sei o que é, mas sei o que é português. Você está habilitado, digamos assim, para ativar o poder do amor e libertar... Libertar tristezas do passado. Essa carta tá falando assim. Você está hábito para ativar o poder do amor e deixar pra lá libertar dessas tristezas do passado. Tipo assim, essa situação aqui, se forem vocês vivendo isso, não fica remoendo não. Deixa pra lá. Perdoe e deixa ir embora. Se for uma pessoa. Tá? Tá falando meio que isso. Pra você não ficar prendendo tua energia nessa pessoa diabo aqui. Tá? Criatividade. Seu amor fará trazer novas ideias, inovações e formas de iluminação. O que que eu falei da Imperatriz? Imperatriz fala da nascimento de uma nova vida criativa. Criatividade. Seu amor irá trazer novas ideias, inovações e formas de iluminação. Essa situação que você tava... Esse conselho, gente. Vai pra quem tá vivendo isso aqui, né? Não vai pra tua conexão. Não vai saber do conselho. Então, pra quem tá vivendo isso aqui... Essas duas cartas vieram me falar que vocês estavam numa energia de tanta apatia, que vocês não faziam mais nada de criatividade, né? Tudo pra você era meio que no automático, sabe? É como se esse novo lixo fosse uma incitação pra você de uma forma tão grande que vai trazer mais criatividade, vai fazer as coisas com vontade, sabe? Meio que isso. Meio que isso. Antes do romance, pra quem for questão de romance... Muitos não serão questões de romance. Pode ser um trabalho, uma família, questão de família. Uma amizade tóxica. Pode ser uma amizade tóxica. Só mais uma. Ó. Decepção. Alguém está vestindo uma falsa máscara nesse relacionamento. Alguns de vocês, a casa vai cair aí. Você... Essa torre aí com sete espadas. E vai ser... Vai ser... A deixa pra você fazer a sua escolha de coração aí. Se forem vocês. Se for tua conexão. Aqui... Aqui... Porque o amante fala de escolhas. Mas aqui eu sinto que a escolha já foi feita. Eu tô até pensando no título do vídeo. Vou botar assim. Correndo atrás do prejuízo. Correndo atrás do prejuízo. Finalmente escolhendo o que o seu coração pede. Uma coisa assim. Nossa, voou. Ah. Exatamente isso que saiu ali naquele oráculo ali. Perdoando e aprendendo. Liberando o passado. Você vive muito mais amor no momento presente. É uma carta que fala. Depois que você sair dessa situação aqui. Não fica prendendo sua energia nisso aqui. Não. Deixa pra lá. Não fica querendo se vingar dessa pessoa. Dessas pessoas. Tá? Não. Deixa pra lá. Conversa de coração para coração. Fale sinceramente os seus sentimentos com o seu parceiro. Paixão. Deixe que o seu coração e sua alma cantem de alegria. E no fundo, no maço. Amor verdadeiro. Esse é o amor da sua vida. Ó. Que bonitinho, né gente? Compromisso aqui embaixo. O que foi Snowzinho? Gente, Snowzinho tá aqui. Vou acabar mostrando pra vocês. Vem cá, neném. Vocês querem ver o Snowzinho, meu gatinho? Ó. Ele aqui, ó. Neném. Ali você. Ali você. Neném. Meu amor. Tava querendo ver o vídeo, é? Tô mostrando ele quase todos os vídeos. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Que tenha servido aí de ajuda. Mais uma vez. Se for sua conexão aqui. Ela já te escolheu, tá? Mas ela tá lindando com um diabo. Veja as outras tiragens dos outros signos no mapa de vocês também. Nas casas do ascendente de Lua, Vênus e Júpiter. De repente ter mais informação complementar sobre essa tiragem aqui, tá bom? Então é isso. Semana que vem, vem com mais tiragem para Sagitário. Um beijinho. Tchau, tchau.